Após o sucesso enorme do desenho clássico que atravessou gerações e gerações, a Warner Bros. decidiu trazer aquele humor infantil para uma adaptação em live action nos dias atuais. Deu certo? Bom, não sei, mas saberemos juntos agora, porque eu te respondo agora nesse simpático vídeo. E então é por isso que hoje nesse canal, Toy Jelly, o filme! Ah, antes meu amigo, eu preciso e quero te falar sobre a Stock Team, uma nova plataforma de negociações com até 80 ativos, incluindo moedas, ações, etc. Que plataforma boa é o Stock Team? Enfim. A interface daqui é maravilhosa, muito simples e fácil de usar. E basicamente o que você precisa fazer é escolher um ativo e negociar se ele sobe ou desce. Crack, crack, como assim? Eu tenho medo, e se eu perder meu dinheiro aí? Bom, para os inscritos do canal, a plataforma vai dar uma conta demo com 10 mil dólares para você aprender a negociar e ganhar confiança. Ou seja, você tem exatamente nada a perder se clicar para testar. Mas como eu já uso e recomendo, estou partindo da minha conta demo para minha conta real. Vou colocar 200 reais que esse gráfico vai descer. E tá aí, estou dizendo. É por isso que cada vez mais e mais países vêm acolhendo a plataforma. Isso aqui é uma oportunidade de liberdade financeira. E para você que não acredita, sei lá, tenta na conta demo para testar que você não vai se arrepender de nada. Para sacar o seu dinheiro aqui também tem várias e várias opções. E se vai cair na sua conta, é claro que vai, meu querido. Eu garanto. Porque a Stock Team é acessível e muitíssimo confiável. Então vem comigo. Link na descrição e no comentário fixado. Sigo. Tudo começa em Nova York, onde conhecemos o simpático ratinho Jerry, que tá aí em busca de férias. Por outro lado, vemos Tom que também está em Nova York para tentar sua vida na música. Tom, por sua vez, começa a tentar fazer dinheiro rápido. E olha só, ele consegue. Porém, entretanto, todavia, Jerry, após ir também tentar fazer dinheiro, acaba trombando nesse pequeno negócio do Tom. E como já é de costume, eles brigam. Esse filme é muito legal por essa parte. Ele traz aquela essência dos desenhos e eu admiro muito isso. Numa perseguição entre Tom e Jerry, Tom acaba esbarrando na Kyla, que se pra você tem cara conhecida é porque viste que quer. Se ela é a Hit Girl. E se não viste que quer, este deixe o resumo aí em cima. Garanto que é massa. Enfim, voltando pro filme, a nossa querida Kyla acaba sendo demitida pelo seu chefe por meio de ligação, pelo simples fato dela ser uma fracassada. Bom, Jerry que não é bobo nem nada, acaba indo parar num hotel, mas rapidamente Tom consegue alcançá-lo, assim tendo mais uma perseguição fantástica. Na verdade não, porque o Tom acaba sendo expulso mesmo antes de entrar no hotel. Voltando para a Kyla, ela também entra no hotel que o Jerry está e bem discretamente, ela conhece uma mulher que está ali para uma entrevista de emprego temporário. Ela conta que está ali para ser uma funcionária do casamento do século, o casamento de dois famosos que tem dinheiro até as pregas do cu. E a Kyla, percebendo tudo isso, vê uma ótima oportunidade de emprego. Então passa a perna na mulher e consegue uma entrevista. Voltando para os nossos protagonistas, Tom tenta de qualquer forma entrar num hotel, mas infelizmente o nosso gato favorito é muito azarado em tudo. Ademais, ele acaba sendo atacado por esse grupo de gatos de rua. Esses filhos de uma gata mal comida fazem bullying com o Tom, humilham ele, porém, entretanto, todavia, a galerinha do mal acaba sendo atacada pela carrocinha. Voltando para o hotel, o filme nos mostra que a Kyla conseguiu realmente uma entrevista, mas não uma entrevista qualquer, mas sim uma entrevista com simplesmente um dos chefes do hotel. Felizmente, ela consegue a vaga e esse gerente babaúvo do chefe fica afim dela. Um tempo depois, a Kyla acaba indo conhecer o hotel com o gerente. Lá eles conhecem personagens ilustres como o barman, o segurança e dentre outros. E aqui o casal de noivos também chegam ao hotel. Enfim, aqui também conhecemos Spike. Sim, aquele mesmo cachorro das animações que veio para os cinemas como o cachorro do casal. E também a gata, a mesma gata que o Tom fica perdidamente apaixonado nos desenhos. A coisa é que depois que os noivos chegam, Jerry acaba se interessando no anel da noiva. Hahaha, no anel da noiva. Enfim, os noivos então vão para o seu quarto e quando estão indo, eles ouvem um grito vindo da cozinha. Os nossos protagonistas vão até lá e o que tá acontecendo é que esse gordo vinha um rato na cozinha. E então a Kyla se dispõe a pegar esse rato. Aqui vemos que o nosso querido ratinho Jerry está furtando coisas aos poucos para montar meio que o seu quartinho entre os buracos do hotel. O mais legal é que vemos ele roubando cada coisinha ao decorrer do filme. Como por exemplo, na hora em que os noivos chegam, ele rouba um espelho de maquiagem. Enfim, o Jerry sai para pegar mais coisas e acaba sentindo o cheiro de queijo. Mas como ele não é burro nem nada, ele vê que isso é nada mais nada menos nada mais que uma armadilha. E o filho da puta ainda escreve num papel dizendo que essa armadilha é uma merda e até deixa dinheiro para Kyla comprar uma melhor. Voltando pro Tom, vemos que ele está em uma situação deplorável vivendo como um mendigo. Mas logo ele percebe que o Jerry tá lá em cima comendo e então decide pegá-lo porque segundo esse diabinho vestido de Tom, gatos não são amigos, gatos pegam. Então novamente o Tom vai tentar pegar o Jerry, mas infelizmente ele falha de novo, de novo e de novo. Uma coisa muito foda dessa cena é a referência ao Papa Léguas com essas invenções malucas para pegar o seu alvo. Mas ele sempre acaba se dando mal. Bom, ele sempre acaba se dando mal até que um dia acaba se dando bem porque sim, o Tom finalmente consegue entrar no quarto e colocar o Jerry pra longe dali. O problema é que esse rato é muito zica e então simplesmente num peipum ele reaparece no quarto. Como? Não sei e nunca saberemos. Ah, não vou vir com essa, isso aqui é um desenho animado, porra. Como já é de lei, eles começam a brigar e destrói o quarto que eles estavam. Voltando pra Kyla, ela ainda tá tentando pegar o Jerry e olha só o nosso querido ratinho vida louco em uma perseguição com o Tom. Então a Kyla acha o quarto que eles estão e finalmente encontra os dois. Na verdade não, ela só encontra o Tom porque o Jerry sumiu. Tô falando que esse rato é o psicopata americano dos ratos. Voltando pro filme, a Kyla acaba contratando o Tom pra pegar o Jerry, até porque é isso que os gatos fazem, não é mesmo? Não sabe ela que esse gato tenta pegar esse rato desde... Em que ano o desenho foi lançado? Em que ano foi lançado o primeiro episódio de Tom e Jerry? 1940. Mais uma vez o Tom acaba caindo numa armadilha do rato e dessa vez simplesmente tromba com o Spike, que dão as tacadas na cabeça dele, sem mancada, e levam um pau como já é de esperado. Curiosidade foda! Sabiam que esse filme contém piadas de desenhos anteriores de Tom e Jerry? Como por exemplo, a piada do Jerry dando um soco no olho do Tom vem de A Caça ao Rato de 1944. A Mordaça com Linha de Pesca vem de Pescador Pescado, 1947. Tom Tocando Piano vem de The Zoot Cat, 1944. Enfim, fim da curiosidade foda, sigo. Voltando pro filme, uma funcionária fala que sabe onde supostamente o Jerry estaria, e olha só, ele realmente está lá mas não dá em nada porque esse rato é o rei dos ratos. Num ranking de ratos, quem vocês colocariam em primeiro? O ligeirinho? O Ratatouille? O Stuart Little? O Mickey Mouse? Os ratos de por água abaixo? O mesmíssimo Jerry? Enfim, creio que o meu favorito aqui seja o Ratatouille, que na verdade o nome nem é Ratatouille, é Remy, mas alguém precisa urgentemente fazer uma tier list dos melhores ratos do cine. Eu realmente preciso disso. Bom, se passa um tempo, o Carinha e a Kylie vão até a suíte dos noivos? Tem um papo estranho sobre elefantes? E conversa vai, conversa vem, nós descobrimos que a noiva indiana perdeu o anel que ela tinha. E lembra que eu falei que o Jerry estava interessado no anel? Adivinha, ele realmente estava com o anel. Tom, então, na tentativa de pegar o rato, constrói essa geringonça enorme, finalmente pega o rato e manda ele pra outro estado. Então, acabou o filme? Não, amigo, eu já já te respondo o que aconteceu com o Jerry. Enfim, Kyla bebe pra comemorar, e aqui ela dá indícios de que gosta do barman, safada. E o Tom, pra comemorar, começa a tocar lindamente num piano. Mas aí, meu amigo, Jerry retorna com sede de vingança e quase começa uma briga. Mas Kyla vê tudo, Jerry fala que pode dar o anel de volta em troca de ele ficar lá. Mas antes da Kyla falar algo, o Spike volta do passeio, vê o Jerry e começa uma briga generalizada no hotel inteiro. Aqui, então, temos a demissão do nosso querido baba-ovo, que eu esqueci o nome, esse carinha aqui. Um tempo se passa e a Kyla tem uma conversa com o gato e o rato, porque eles precisam sair do hotel para não acontecer uma catástrofe maior. Então, eles começam a chorar e a Kyla arruma um jeito deles ficarem num hotel, porém, juntos. E pra provar isso, eles vão ter que passar um dia inteiro juntos em uma cidade. Foda é que ela permite os bichos de ficarem aí como se ela fosse a dona do lugar. O dia finalmente chega, mas lembra que eu falei que os noivos queriam algo sobre elefantes no casamento? Então, esses elefantes chegam, então imagina a desgraça que isso vai ser. Voltando para o gato e o rato, eles passam pela cidade e passam por grandes e horripilantes aventuras. Eu diria que não é uma harmonia completa, mas dá pro gasto. No hotel, enfim, começam os preparativos pro casamento, como o vestido da noiva e lá a noiva tem uma reflexão. Retornando pros protagonistas, eles simplesmente estavam num jogo e impediram de forma bem meme do time da casa ganhar e acabaram sendo presos. O que eu fico me perguntando é por que caralhos ninguém estranha o motivo de um gato e um rato agirem como pessoas normais. Enfim, aqui fica um adendo a minha indignação. Chegando na prisão, lá eles são muito bem recebidos pelos animais de lá. E sim, amigos, adivinhem quem está lá? Aquele mesmo grupinho de gatos que zoaram o Tom no início do filme. O segurança fala que eles têm visita e essa visita é nada mais, nada menos, nada mais que o carinha que foi demitido. Esse cara. Ele fala um monte de merda e fala que vai ter que escolher um deles para sabotar o hotel, até porque ele foi demitido e quer vingança. Uma pergunta que eu tenho é, cadê a Kyla? Ela sabe que esses dois foram capturados e até agora não foi atrás deles. Hashtag os de verdade eu sei quem são. Voltando pro hotel, já começou a festa do casamento e tem conversa pra cá, conversa pra lá, e enfim. O carinha finalmente chega na merda do hotel e traz os dois juntos. E olha só, ele coloca novamente o Joey contra o Tom. Assim, travando uma batalha inesquecível. Nessa altura do campeonato com tudo destruído, a Kyla confessa que ela roubou o currículo de outra pessoa e que na verdade é uma fracassada. E em uma cena muito triste, ha, tô chorando muito galera. Ela acaba indo embora do hotel. E pra completar, o filho da puta acaba recuperando o emprego e coloca o Tom pra fora. Após tudo isso ocorrer, Joey volta a se reconciliar com o Tom e ajuda ele a sair daquela vida de mendigo. Em paralelo a tudo isso, vemos o Barman e a Kyla andando juntos e lá os dois reaparecem e fala que eles precisam salvar o casamento urgentemente. A Kyla volta pro hotel, ela fala pro noivo que nem tudo está perdido e a figurante dá a ideia do casamento ser no Central Park. E então, eles preparam uma surpresa para a noiva indiana que foi levada até lá e aqui o noivo se desculpa com ela e fala tudo o que sente. Então finalmente se beijam, ha, que cena linda, que filme emocionante. E bom, a Kyla consegue o emprego de novo, os noivos voltam, todo mundo fica feliz, mas como sempre tem que acontecer, Tom, Joey e Spike acabam brigando assim terminando o filme. Ha, 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 que belo filme. Enfim, Tom e Joey foi lançado em 11 de fevereiro de 2021 com um orçamento total de 79 milhões de dólares. Curiosidade foda, eles editaram tudo isso na época da Covid, editaram em casa, fim da curiosidade foda. E faturaram um total de 136 milhões de dólares. É, até que foram bem. Para mim, esse filme não deveria nem ser um filme, se fosse só um curta do Tom e Joey, tava de bom tamanho. Porque material mesmo, conteúdo pra ser um filme lançado pro cine, isso aqui não tem. É idiota, é bobo, ah, craque, mas é infantil. E daí, isso não é desculpa pra nada, dá vontade de matar quem diz que o filme é ruim porque é infantil. Mas sei lá, comigo, ah, já me segue no Insta? Se não, siga-me no Insta agora mesmo, exatamente agora. Bom, comigo, Tom e Joey tem um 4. Até a próxima. E aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã? Hã?